O Peru é mais um país a autorizar a utilização da maconha no combate a doenças. O Congresso aprovou por ampla maioria o uso da cannabis para fins medicinais e atendeu a uma antiga demanda de organizações civis do país. A lei será enviada agora ao Poder Executivo, que promoveu a medida para a promulgação. Apesar da aprovação, a medida provocou um grande debate, já que o Peru é o segundo maior produtor de folha de coca do planeta e há muitos anos luta contra o narcotráfico. Especialistas e promotores da proposta esclareceram que não se trata de permitir o consumo da maconha, apenas de extrair os componentes medicinais. O governo apresentou o projeto de lei em fevereiro, após pedidos de famílias cujos filhos enfrentam doenças graves, como convulsões epiléticas e câncer. O Peru se junta na América Latina a países como México, Colômbia, Chile e Argentina, que aprovaram leis autorizando o cultivo e o uso da maconha para fins medicinais. No Uruguai, a lei inclusive permite o consumo recreativo.